Bem-vindos a nós aqui pra vez Mais uma live aqui do Ser das Estrelas Hoje com uma convidada nova especial Bem-vindo a vocês, bem-vindo pleníssima Angela Gente, eu liguei aqui e fui acender a luz E me distraí, achei que não tava gravando Quando eu cheguei aqui tava gravando, ok, tudo bem Cancelei outro, entrei de novo Então a nossa convidada de hoje é a Cris 5D Amo vocês Maravilha Essa Cris linda que tá aqui com a gente Oi Cris Oi Olá, tudo bem? Muito bem-vinda, muito bem-vinda O meu som tá ok? Eu tô sem fone hoje, mas qual coisa eu boto? Tá ok? Tá? Tá perfeito, tá perfeito, tá ótimo Então pronto Ai, maravilha O nosso público tá aqui curioso, querendo te conhecer Primeira vez que você vem aqui no canal Fala isso aqui pra gente Opa, peraí, deixa eu Quase que eu coloquei aqui um filtro Você tá com um filtro lindo que eu amei, né? O seu filtro, maravilhoso Divino Depois eu pego o bolo e te conto Adorei Eu não sei mais o nome dele, nem quando eu peguei, nem coisa nenhuma Ai, amei Muito bom Então, vou me apresentar ao pessoal, né? Aliás, primeiro, Beth, obrigada É um prazer enorme Uma gratidão imensa estar aqui no teu canal Eu sou a Cris 5D Terapeuta multidimensional É com muita alegria que eu faço meu trabalho terapêutico De cura, limpeza, resgate de fractais Eu também gosto muito de passar o conhecimento Porque o conhecimento, ele é a chave pra libertação Uma das chaves pra libertação Uma das Temos várias Nada é uma coisa só Né? Com certeza Então, eu me considero uma aprendiz e professora Dos mistérios cósmicos E tudo que eu posso passar, eu passo Pro meu público, pro meus seguidores E nas terapias também eu forneço muito entendimento sobre os processos Muita clareza Eu gosto de trabalhar muito assim Então Acho que é por isso que a gente se conectou aqui Nessa frequência maravilhosa A gente vai se conectando com ressonância com as pessoas Algumas pessoas, elas chegam São irmãs de alma A gente reconhece A gente não tem assim Nenhum receio de falar Nem de se colocar Então assim, seja muito bem-vinda A sua linguagem ressoa com a minha linguagem Então assim É um grande prazer estar aqui com você O meu público vai te adorar Com certeza Absoluta Você traz um conteúdo Muito interessante Que são os fractais Que você adora falar E eu adoro Ouvir mais sobre os fractais Eu falo pouco sobre os fractais Mas eu gosto muito de ouvir E de compreender mais sobre os fractais Então assim Fique à vontade A live é nossa Esse público lindo Maravilhoso Que está aqui com a gente Também vai amar Com certeza Peraí Vou pegar um café Um bolo E vamos começar Você que está aí Nesse friozinho Aqui em Portugal Está 9 graus Sensação de 7 Está gostosinho Eu devo estar aqui nos 32 Com o ar-condicionado Ligado em 16 Então Esse calor aí É o calor No Brasil é o calor Então É É Tudo certo Mas está no ar-condicionado Pelo menos Está no ar-condicionado Então está bom Com certeza Com certeza Então Cris Fala um pouco Para a gente Começa clareando Para o nosso público Fractais Esse nome É super interessante Que a gente tem ouvido Aqui e ali Nem todo mundo Tem clareza Do que é Principalmente Quando a gente fala Fractais multidimensionais É Exatamente E é engraçado Que assim Eu sempre chamo Meu público Fractais Olá Fractais Eu dou bom dia Fractais E tem muita gente Que ainda não entende E assim Fala Sobre o que a gente Sobre o que a gente é Sobre nossas vidas Sobre o próximo Sobre Como tudo se Realiza no universo Digamos assim Porque É tudo São várias cópias Os processos Eles são Micro e no macro Aqui na terra E fora da terra Assim como na terra Assim como na terra No céu Então Esse entendimento Parece bobo Mas ele Simplesmente abre Para entendimentos Mais profundos Com certeza Com certeza Né Então assim Aliás gente Nunca subestime O conhecimento Em nenhum nível Ah Isso é bobeira Isso é básico Mas é um básico Que você precisa saber Muito bem Né E às vezes O que é básico Para a gente Não é básico Para o outro Aí é por isso Que eu digo assim Não tem pergunta boba Pergunta É pergunta E quando um pergunta O outro diz Poxa Eu tinha essa pergunta Eu tinha essa dúvida E não tinha me dado conta Então assim Quer perguntar Pergunta Não fica com vergonha Vergonha A energia vai lá Para baixo A frequência desce O resto da vergonha É O outro Broba dó Exatamente Gente Sai da vergonha Parou Gente Isso aí é passado Isso aí é Deixa lá para a época medieval Acabou a vergonha Bom Mas então vamos lá O que são fractais Vamos trazer o conceito Da geometria Que é o que a gente pegou Para entender Na geometria O fractal Ele é Um objeto geométrico Que ele é dividido em partes Que são iguais Ao objeto inteiro Ao objeto principal Isso é na geometria A geometria A gente tem lá Os fractais Ok E aí falam Nossa Mas como é que a gente vai fazer isso Então No nosso conhecimento No universalismo Vou chamar assim A fractalização Ou seja Essa capacidade De se fractalizar De se dividir Mantendo as mesmas características Só que em porções diminutas É o que o todo Ou um A fonte criadora Fez e faz E faz Continuamente Por quê? Mas por que que Deus Pai, mãe A fonte Faria isso? Por que que vai ser Faz essas divisões? Primeiro entendam As divisões Elas são Ilusórias É apenas Um processo Do todo Do um De se conhecer Melhor Na verdade Se experienciar Por quê? Quer saber Qual a melhor forma De se conhecer Esquecer De quem você é Se tornar algo Que você Não é Obviamente Está tudo dentro do todo Da mente Do todo Então o todo É tudo Mas ele Ele sabe de tudo Mas ele não Experienciou tudo E é por isso Que a gente existe Aqui e agora Então Só que Essas divisões Elas têm Hierarquias E gente Entendo No universo Agora De um jeito bem amplo Hierarquias Quando a gente fala Vocês também ouvem falar De comandos Estelares Não é questão De ser melhor Não É só uma hierarquia É só uma Organização Porque o universo Ele é muito organizado Eu sempre falo Com meus seguidores Ai Porque está tudo caótico O caos Ele é superficial A ordem É que rege Da ordem Da ordenação Da energia Que vem a vida Não do caos O caos está lá Aí ordena E gera vida Certo? Existe Que uma ordem Maior em tudo Exatamente Engraçado Bete Vou falar assim Vou abrir um parênteses Aqui Eu tive muito tempo Vivi muito tempo Como ateia Não acreditava em Deus E nada disso Mas eu Ateia não Mentira Agnóstica Porque eu tinha Uma crença Em algo maior Eu sabia que tinha Existido uma força E eu falei Caramba Tem que existir uma força Uma inteligência Que comande isso De alguma forma Pelo menos esses processos Sabe Eu falei Gente Quando você vai estudando Vai Se percebendo Como um ser divino Um ser que Vive de várias formas Não só aqui Como humano Você entende Caramba Tem que ter algo além E a gente Vai atrás Isso instiga Você se entender E entender O que está acontecendo Então Eu já estudo Eu posso dizer assim A espiritualidade No geral Religiões Doutrinas Há mais de 20 anos Eu comecei a estudar Bem novinha Então Gente O que eu trago Para vocês aqui É muito estudo Mas é também prática É conexão Nada supera Eu posso dizer aqui Que nada supera A nossa conexão de alma Quando a gente sente Assim no coração Você pode ter lido 20 mil livros Mas se você não se conectou Com o que está neles Nada Aí eu vou fazer um parênteses Aproveitando você Falando da sua experiência Eu vou falar um pouquinho Da minha Que foi completamente Oposta A sua Para que as pessoas Não entendam Que cada caminho É um caminho E no final A gente chega É o nosso destino Porque esse destino Somos nós Eu nasci Em família religiosa Praticante católica Em determinado momento Eu fui buscar Algo além do catolicismo Porque já não me atendia Passei por algumas religiões Me cedei Um tempo na doutrina espírita 20 anos na doutrina espírita Lá um dia Aquilo já não me atendia mais Eu já precisava de mais Porque Eu me sentia Figurativamente Naquela época Eu disse assim Eu me sinto assim Dentro de um garrafão Que tem uma Boquinha estreita E eu estou presa Ali dentro E eu como ser Eu comecei a me entender Como ser E eu já não cabia mais ali Eu precisava sair Para ir em busca De mim mesma Depois de um tempo É que eu comecei A perceber O que eu estava buscando Porque eu já Acreditava na força maior Eu já acreditava No todo Mas eu ainda estava Buscando a mim Dentro desse contexto todo Que lindo Que motivação linda É assim Linda, linda Então Eu fui me conhecendo Me encontrando No meu ser Então hoje Eu não sou nada Mas eu faço parte Do tudo Linda Isso aí Na verdade Eu digo que nós somos Tudo e nada Ao mesmo tempo A gente existe Isso Quando eu digo Que eu não sou nada É porque eu não tenho Mais nenhuma nomenclatura Né Porque eu era católica Eu era isso Eu era aquilo Eu era espírita Hoje eu não sou Espiritualista Eu não sou nada Né Eu não sou nenhum Rápido mais Eu sou Eu não sou Talvez mais nem a Bete Né Porque A Bete A Bete é apenas Porque é uma personalidade Porque a gente está aqui Que as pessoas Para me reconhecerem Precisa me chamar de Bete É Mas a gente tem E a gente vai Tem que deixar Essa personalidade Também Que ela De experienciar Experiencia E acabou Junta com o resto Das experiências Junta Com os fractais E vai Perfeito Mas é isso mesmo A gente desapegar Você está num clima ótimo Né Esse ano De 2023 É um ano Do desapego Muito forte Né Em várias áreas Né Então você está Está na vibe já Está na vibe Estou na vibe Eu não vou nem contar Meu último desapego Senão a gente sai Do tema Que é os fractais Vamos lá Tá bom Então vamos lá Vamos explicar um pouquinho Para o pessoal Né O que que na prática Mas Cris Tá bom O que que é entender isso O todo Se fractaliza Ok Né E o que que isso traz Para mim Para a minha vida De Que que isso me faz Entender mais Faz entender Primeiro Que você Não é só você Você É um resultado É uma menor divisão De algo maior Tá Porque assim Como eu falei Da hierarquia A gente tem um todo Ou um Deus, pai, mãe Que vocês quiserem chamar Tá gente A inteligência Primordial Enfim Essas O todo Ele vai se dividir Ele vai se fractalizar Em partes Que são os fractais Esses fractais Eles vão variar De formato Tipo Por que Né Como eu falei A energia Ela Ela é muito grande Consciências são enormes E por exemplo Quando o todo Vai se dividir Né Ele vai experienciar Ele não consegue Imagina uma frequência Tão elevada Que é tudo Se dividir em uma coisa Muito pequena Tem que ser gradual Isso é um processo Físico até Né Que a física explica É gradual Então quando o todo Fez as suas primeiras divisões Para se conhecer Para também Se expandir mais Em conhecimento Sobre si mesmo Ele criou Mônadas Que são grupos Gigantes De energias Né São consciências Enormes Que eu falo Assim Elas não tem Ah A Mônada É de Sirius De Arturos Não Não tem isso Mônada É uma energia Ela não tem Uma distinção É um grupamento De energia Que tem o mesmo propósito Que tem a mesma função E é muito grande Essa energia Tá Imagina como se fosse Uma grande nuvem Né De energia Mais ou menos isso Ela não tem Uma diferenciação E vocês vão entender Por quê Né Porque essa diferenciação Ela vai acontecendo De acordo com as divisões Que são as fractalizações Eu nem gosto De usar muito divisão Porque dá a ideia Que você está Repartindo Está diminuindo Mas você só está Você está Diminuindo a proporção Na verdade Mas nós somos Deus Deus Nós somos Deus Numa proporção diminuta Limitada aqui Na Terra Mas somos Né Então por isso que a gente fala Fractalização É um termo muito melhor Para a gente usar Tá Então Das mônadas Vem Aquela Mais divisão A gente começa a vir Né Para o eu superior Por exemplo O eu superior Ele se divide Eu vou Tem mais divisões Tá gente Mas eu vou deixar aqui De forma prática Porque se não entrar em detalhe É uma live aqui Né Não é uma aula Totalmente Com detalhe É muito assunto Né Cris A gente precisa simplificar Um pouco Sim Sim Até para facilitar O entendimento Que é a base Para vocês já darem Um start Por exemplo Então eu superior Vou chamar Eu superior Essa selenita Aqui Essa minha linda Selenita Vocês podem ver aqui É um eu superior Tá Tá lá em Arcturus É o meu eu superior De Arcturus Se dividiu Em vários fractais Em vários bastões De selenita Vários fractais Cada bastão É igual Um ao outro? Não É constituído Da mesma Substância Que a selenita? Sim Tem um bastão Na Terra Outro em Marte Outro em Vênus Outro em Andrômeda Outro em Sei lá E vai Então os fractais São nossos outros Eus Sim A gente chama De nossos outros Eus Mas na verdade São os outros São as partes Do eu superior De uma hierarquia Acima da gente Porque o eu superior Já é uma Consciência mais Individualizada A gente usa muito Esse termo Do eu superior Que vem do inglês Do higher self Porque ele tem Uma consciência Grande Expandida Mais individualizada E ele comanda Esse processo De fractalização Que somos nós Nas nossas vidas Por exemplo O meu eu superior Lá de Arcturus A estrela Arcturus Se dividiu Com o propósito De que? Por que que acontece isso? Por que que o eu superior Vai fazer isso? Pra experienciar Processos E isso varia De cada eu superior Por exemplo Meu eu superior Vou dar um exemplo Aqui hipotético Esse eu superior De Arcturus Ele quer experienciar As emoções O ódio E o medo E a compaixão Pronto Ele tem essa Ele quer experienciar isso Então vai dividir Pra fazer isso E cada eu superior Tem uma energia diferente Uma quantidade De energia diferente Isso é muito importante Pra vocês entenderem Que é muito variado Por que? Nem todo eu superior Vai se dividir muito Vai se fractalizar muito Tá? Mas vai fazer sim As divisões Né? E essas divisões Vão ocorrer Mas Cris Meu Deus Então se divide Você tem vários clones De você Vivendo em outras linhas De tempo Não Não são clones Nós não somos iguais Até não Não faria sentido Pro universo O universo Trabalha através das leis E uma das leis É a lei da eficiência Não há desperdício De tempo De energia Ok? Um clone Seria um desperdício Porque praticamente Você criar um ser Com a mesma vontade Mesmo tipo de personalidade Que vai escolher As mesmas coisas Então pro todo Não é o superior Né? Eu tô afilhando aqui Pra que que eu vou escolher? Pra que que eu vou criar Outro ser igual? Não tem sentido Tá? Embora Não há clones no universo Mas eu não vou entrar Aqui nesse detalhe Porque eu vou entrar No processo das guerras Cosmicas E eu não vou entrar Aí é outra live Deu uma treinida Mas tá ok, né? Tá ok Isso aí é outra live Se a gente começa A entrar por outros caminhos A gente não conclui Uma linha de raciocínio Pra que a pessoa entenda Mais concretamente Exatamente Então a gente tem Na verdade O eu superior Ele vai se dividindo Então ele criou O meu eu superior De Arcturus Criou a Cris aqui Eu tenho Várias outras Versões minhas Em formato diferente Com corpo diferente De raça Biotipo diferente Em várias linhas De tempo Na Terra E fora da Terra Tá? A gente sabe Que a gente não vive Só na Terra A gente vive Em vários planetas e estrelas E não só nesse momento atual A gente tem várias linhas de tempo E eu trago aqui Pra vocês o entendimento De que o tempo Ele é uma espiral ascendente Ele não é linear E por isso que é interessante A gente entender Sobre nossos fractais Por quê? A gente está conectado Com eles o tempo todo A gente não se desconecta Porque nós somos parte Do mesmo eu superior É que nem Vou dar um exemplo É que nem uma farinha Um saco de farinha Você pega um punhado de farinha Pra fazer um Bolo de banana Você pega um punhado de farinha Pra fazer um crepe Você pega um punhado de farinha Pra fazer uma pizza Todos vieram no mesmo saco de farinha O saco de farinha é o superior Mas os produtos finais São os fractais São diferentes São Um bolo de banana É diferente de uma pizza Tem propósitos diferentes E sabores totalmente diferentes Mas eles são feitos Da mesma matéria Da mesma energia Então E cada um vai servir a algo Nossos fractais Eles vivem Aqui eu vou falar da Terra Mas a gente sabe Que a gente está vivendo De forma simultânea Por que isso? Simultânea Porque a nossa linha de tempo Como eu falei É uma espiral ascendente E essa espiral Ela é comprida Pra nosso tempo Aqui na Terra Demora 75 mil anos Essa espiral Então a gente se conecta Com várias vidas nossas Nesse período aí De 75 mil anos Isso é uma média Tá, gente? E eu trago aqui Umas informações Só pra... Porque isso Cada um traz De uma forma Eu trago de acordo Com a lei do UNO Eu ressoamo muito Comigo os ensinamentos Da consciência Rá Num livro chamado Livros A lei do UNO Pra quem tiver curiosidade Depois é só me mandar Direct que eu falo Sobre assim Escrevo de novo o livro Mas enfim Desse tempo De 75 mil anos Então imagina só Eu tenho fractal lá Na Segunda Guerra Eu tenho fractal Voltou? Acho que foi Foi meu? Você falou assim Eu tenho fractal lá Na Segunda Guerra Isso, peraí Deixa eu ver se foi a minha Acho que a minha Não, tá ok Deixa eu ver Agora você tá bem Tá Perfeito É... Então Eu tenho fractal Por exemplo Lá na Segunda Guerra Na época medieval Lá nos celtas Imagina E esse espaço de tempo São, sei lá Mil anos Séculos Imagina Então eu tô conectada Nessa linha de tempo Nessa espiral Há muitos fractais Ao mesmo tempo Porque a gente É parte da mesma Energia base Sim E por que isso é importante Cris? Porque você influencia Seus fractais E seus fractais Influenciam você Sim O tempo todo Tá Essa ligação É uma ligação De essência Divina E não se desfaz E a gente Como terapeuta A gente trabalha Um alinhamento Dessas energias Que conectam a gente A fractais Como assim Cris? Um exemplo Tem um fractal Que é freira Tá Lá em 1800 Na Itália Uma freira Que fez voto De castidade De pobreza E tá lá Servindo a Deus É o que mais acontece Essa energia O que a gente Declara Decreta Lembrando Somos Deus Aqui na Terra Somos fractais Do um Parte Do um A gente tem Poder de criação O nosso decreto A nossa palavra O verbo Tem poder Nosso pensamento E a nossa intenção Também Se tornam Decretos Então um voto De algo Um acordo Um pacto Aquilo Causa Uma energia Um processo E por exemplo No voto de pobreza E castidade Gera bloqueios Sim na prosperidade Ao longo de fractais Gera bloqueios Em relacionamentos E por aí vai E a gente precisa Trabalhar isso A gente tem esse poder Agora A gente já tem Um entendimento Sobre esse processo Que é Tudo entrelaçado A gente tá aqui Tudo junto Somos fractais Do mesmo eu superior Cada um que se ouve superior Mas tá tudo conectado E a gente consegue Liberar isso E quando libera um Libera de todo mundo Que se permitir Claro Até porque Cada fractal Tem seu livre-arbítrio Óbvio Tem fractal Eu já trabalhei fractal Que a gente quis liberar Uma questão E aí se recusou Ele falou Não, eu quero Eu não quero E você fala Tá bom A gente manda amor E consciência E tá Não é Então Isso assim Eu falei Isso da forma terapêutica Mas a gente Acessando essas informações A gente consegue entender Que tem algumas energias Que vem pra nossa vida Que bloqueiam Que atrasam Que geram Um certo desconforto Que você fala Meu Deus Mas por que isso? Obviamente Gente Nada vem do nada Se tá no teu campo É porque se conectou Por ressonância Ai Cris Mas o fractal negativo Meu tá vindo Me atacando Mas existe dentro de você Aquela energia Gente Ai Você é o alecrim dourado Lá que nasceu Sem ser semeado Não 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 Dourado e o alecrim Nós temos Inclusive Um dos propósitos Do eu superior É vivenciar As polaridades Aqui no nosso plano 3D 4D Então nós temos sim Fractais que a gente Chama de negativos Todos nós temos Todos nós Temos É Desculpa Acabar com a ilusão Mas Sim gente O que você chama De negativo Cris? Algum ser sinistro Maligno Que mata Não Pode ser um Um golpista Pode ser alguém Que é ambicioso É um negativo Que a gente chama Pode ser Não precisa ser algo Tenebroso Não precisa E sim Respondendo aqui Uma pergunta Sim O raio violeta Ajuda muito A transmutar isso O raio violeta É uma das ferramentas Que a gente recebeu De San Germán E de outros mestres Também ligados A essa egrégora Do raio violeta Para transmutar Que a gente chama De energia kármica Porque a gente É kármica Porque a gente também Nós somos nossos próprios ancestrais A gente encarna Na nossa própria Linhagem Nós somos Fractais nossos Somos nós Na nossa linha Genética Então sim A chama violeta ajuda A energia marratima Também São vários presentes Que a gente tem agora Para acelerar Nosso processo E ajudar a liberar Essas energias Que estão Fractais Conectados a gente E é óbvio Que os fractais Da Terra Estão mais próximos A gente Por simplesmente Semelhança De frequência Simplesmente E é muito mais fácil A gente trabalhar O que a pessoa Chamava de vida passada Que já está caindo Desuso esse termo Porque a gente já está Entendendo que não existe Vida passada A maioria Que a gente consegue Acessar no geral É a vida simultânea Que está na espiral E é fantástico A gente se liberta E gente Eu que trabalho O tempo todo Com isso Eu vejo Como é que a leveza Vem Parece mágica Parece mágica Mas não é Porque ressoe Você limpa Aquilo em você Óbvio Se você também Está pronto Porque às vezes A pessoa está resistente Ok Respondendo aqui São 12 fractais No máximo Para cada eu superior Não 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 é essa a regra O que se fala Do número 12 Realmente é o número Da divisão Que é uma divisão Ilusória Como eu falei para vocês É o número De equilíbrio Do 12 A divisão Das mônadas Não do eu superior Ok Esse número 12 Ele gera um equilíbrio No universo Agora porque Eu não sei explicar Realmente Eu não vi Uma explicação Sobre isso Mas ele traz Uma energia de equilíbrio Para as mônadas Então em tese A gente tem 12 divisões De uma mônada Que aí vão se dividindo Dividindo São 12 mônadas Principais Digamos assim E se divide Em múltiplos de 12 Em tese Mas não é assim Eu descobri Por exemplo Eu achava que eu tinha Só 300 fractais Por aí Mas eu descobri Que eu tenho muito mais 3 mil fractais Por eu estar muito Por eu ter código De metatron No meu ser Na minha essência Ter parte de metatron E mãe Maria Eu tenho muito Essa energia De ajudar na ascensão Ajudar Acolher E estimular a ascensão Acolher E estimular a ascensão Então eu me particionei Muito Vários eu superiores A gente tem mais De um eu superior A gente tem mais De um eu superior E eu maior também Que são outros termos Mas enfim É só vocês entenderem Esse processo hierárquico Então A minha mônada Eu vou chamar assim Que é melhor Se dividiu bastante Para ajudar nos processos Então quando eu fui descobrindo Eu falei Meu Deus Claro que esses 3 mil Fractais meus Não são só da Terra não Tá gente Por favor Senão Só teria Cristiane aqui Apenas um parêntese Cris São 3 mil Que você tem conhecimento Exato Eu tenho conhecimento Isso porque Me foi dada Essa informação Eu sou uma pessoa Que trabalho Através do raio dourado Do conhecimento Do amor e iluminação Não é à toa E eu recebi esse conhecimento Para eu ter um entendimento Uma vez que eu estava Querendo meio que Meio desanimada Meio que desistir Sabe E aí eles falaram Não olha o que você faz Olha como é que você Porque eu Lutei muito Na minha vida toda Contra a baixa ultima Esse processo todo E eu recebi Essa informação Olha o seu trabalho Olha isso E eu consegui ver E eles me mostraram É só para você entender Continua Cada um É importante Naquilo que faz Cada um De nós Senão não estaria aqui Gente O universo Ele é inteligente Ah mas eu estou aqui A toa Não quero mais estar na Terra Ah eu quero me juntar Meus fractais Isso aí Mas você está aqui Por um propósito Você está aqui Porque você teve Alguma solicitação Alguma necessidade Que seja De vir para cá Justamente Se a gente está aqui Existe um propósito E nós fizemos A escolha de vir Então Para a gente Fazer o nosso processo É necessário Que a gente esteja Conectado com o planeta Que a gente esteja Conectado com essa energia Telúrica Para a gente poder Ser a maior Luz que a gente puder Dentro dessa nossa parte Neste processo Que viemos fazer aqui Exatamente Não importa E não importa Gente Ah mas eu só sei Sei lá Fazer pão Tá e você está Fazendo Isso Que bom Você está ali No seu processo De fazer pão Gerando alegria Para muita barriguinha De muita gente Acabou E que lindo Isso Ah mas eu Ah eu Eu sou Sei lá Eu limpo o lixo da rua Maravilha Ah eu sou engenheiro Tudo é maravilhoso As pessoas Quando elas entenderem Que cada um tem sua função Até porque gente Você tem fractais Que são seus outros erros né Cavalhando em processos Eles estão também Ganhando conhecimento Vivendo coisas E você adquire Também deles Você Você recebe Deles Esse conhecimento Esse entendimento E eles recebem de você Então está tudo fluido E é mútuo Então calma Você não precisa saber tudo Ao mesmo tempo Fazer tudo O que é tudo Calma Sabe E assim E me perguntam Com muita frequência Cris Mas aí a gente se une Os fractais no final Se unem E voltam para o superior Não necessariamente Tá Isso A gente Na verdade A gente está mandando Entendimento No nosso eu superior Tá Que quando a gente Perde aqui O corpo físico Desencarna A gente vai continuar Em outros planos A gente pode agregar Se necessário for Se nosso eu superior Quiser Agregar Se juntar Com mais um fractal Mas a gente tem Uma consciência Individualizada Vamos dizer assim Vai mantendo isso Mas é uma coisa Tão interessante Quanto maior a dimensão Que a gente vai vivendo Mais a gente vai se identificando Menos como o eu Porque o ego É a ferramenta Da individualização E quanto maior A dimensão O ego Ele vai ficando lá Para baixo Vai ficando lá Falando baixinho Deixa de gritar Mas você tem Você consegue se reconhecer Como parte do todo Que nem você falou Ali no começo Você foi maravilhosa Eu sou Assim Você se reconhece Como tudo Mas você também E você também Se vê como Ah, eu estou aqui A Bete Executando A missão Como Bete É isso Tá Então a gente É um entendimento Muito interessante Sobre esse processo E vocês perceberem O seguinte Tenham Tenham Um entendimento Muito bom Isso é o que eu vou falar Agora É uma das coisas Mais importantes O nosso eu superior Não precisa Criar um fractal Na matéria Sempre Para experienciar A gente Então Às vezes Quando você fica Muito Num processo De pensamento De sentimento Quase que obsessiva Você está gerando Uma energia De consciência Que quase Que se torna Um fractal A gente A gente não tem O poder de criar Fractal não Fractal não Cria fractal Por mais que Tem umas pessoas Que possam falar isso Mas a gente Não cria fractal Quem cria fractal É o superior E a mônada Também Que vai se dividindo Que está lá em cima A gente cria Energias Que vão Puxando a gente Geralmente de forma negativa Estão associadas A traumas Bloqueios E aí Isso também A gente tem que fazer Esse resgate Quem chama de resgate Fractal Mas não é bem fractal Isso É uma energia Que está começando Está vivendo ali Está seguindo Por que isso? Porque você é um co-criador E o eu superior Vai deixar aquilo acontecer? Vai Porque é uma experiência também Mas aí vai caber a nós Limpar isso Liberar isso Então preste atenção No pensamento E sentimento De vocês também Que vocês ficam lá Curtindo Focado Você torna seu auto-obsessor Gente E cria isso Isso A gente cria As densidades Todas no nosso campo Que a gente Tem ressonância E a gente se mantém Preso A essa energia Isso que você chama Fractal Que não é bem Fractal Como você está explicando Não é um outro fractal Mas é uma coisa Que eu criei Eu mesmo criei Para mim Às vezes eu digo assim Para as pessoas Tudo que a gente cria A gente cria Com a intenção Acreditando Que é o melhor Para a gente E aquilo Naquele momento Talvez tenha sido O melhor Que a gente conseguiu Criar Para nos protegermos Porque a gente Está sempre querendo Te proteger Então a gente Está num momento Em que a gente Precisa sair De acreditar Que a gente tem Que se proteger O tempo inteiro A gente não tem Que se proteger Para fora A gente tem Que se encontrar Para dentro Então É uma mudança Total De visão A gente precisa mudar A nossa forma De enxergar a vida A gente precisa Enxergar a nossa forma De nos enxergarmos E querermos Buscar tudo fora Quando tudo está dentro Inclusive O que a gente Está criando Junto com os nossos Factais Exatamente Aí eu vejo Muita gente Dizendo Porque eu quero Me conectar Com meus Factais superiores Como é que eu faço Das dimensões superiores Isso é uma informação Você está ligada a ele Você não precisa Sair da terra Você não precisa Desencarnar Você não precisa Ir para as estrelas Para isso Se conecta Ele energeticamente A gente está ligado Todo mundo conectado E a informação Chega Porque a informação É luz Exato E como você disse Como estamos todos Interligados aqui também A luz que eu recebo Que é a minha própria luz Que está vindo Dos meus factais Da minha fonte Da minha mônada E da fonte criadora É isso Todos os outros Factais também Estão recebendo Independente de eles Estarem mais evoluídos Ou menos evoluídos Percebem Nosso processo De ascensão Nosso processo De auto reconhecimento Nosso processo De auto iluminação Faz com que Todas as experiências De todos os nossos Factais Todos os níveis Se modifiquem Porque somos Todos um Se não somos um Exatamente Você imagina Com nossos Factais E quanto mais Forte nós estamos Da experiência Como estamos aqui No planeta Terra Mais fácil Essa conexão Essa inter-relação E essa troca De ressonância Dretidão Adorei Às vezes A gente precisa Clarir um pouquinho A nossa própria Ideia Você trouxe De uma forma Perfeita Bete É assim E por que Que eu estimulo As pessoas A entenderem mais Sobre si mesmos Seus fractais Porque A gente se ajuda Mutuamente Não só Eu não quero ajudar Só meu grupinho De fractais Eu quero ajudar A uma idade inteira Isso Quando um Ganha mais consciência E sai de um ciclo De dor De sofrimento Todos Podem Ganhar mais E recebem mais Se estiverem abertos Para tal Gente Olha Esse é muito lindo É muito lindo Tá Entendam isso? O seu processo De evolução Expansão É o processo Do outro Da tua família Diretamente É assim Vai escalonando É o seu Da sua família De seus fractais Antepassados É tudo junto Alguém perguntou aqui Como é que eu dou o nome Dessas energias Que a gente forma Eu chamo de forma Pensamento E forma sentimento Que se expande Porque Não chega A criar uma vida É uma É uma consciência Nossa Um sentimento Um pensamento Que se torna mais consciente Vamos dizer assim Que vai se expandindo Então Ele não se torna Um fractal E vive uma vida Não é isso Embora a gente também Tenha um conceito As linhas de tempo Elas tem um propósito Também As pessoas O Eusperol Ele não vai usar A mesma linha de tempo Para botar vários fractais Ali Se desenvolvendo Isso é usado Só em casos De mais necessidade Para aproveitar O processo Daquele período De tempo Mas tem Acontece isso Fantástico Né Muito interessante Essas coisas Que levam a gente A pensar Nos mundos paralelos Me recordo Que há muitos anos Atrás Quando eu era A sociedade espírita Eu era O que eu tinha No centro Ele era mais Cabeça aberta Ele falava muito Em física quântica Em universos paralelos E tal Isso dava Um nó Na minha cabeça Porque era assim Muito além Do que eu poderia Imaginar Então eu dizia assim Ok Tudo bem Agora Eu escuto Né E deixo Em algum momento Isso vai fazer Mais sentido Para mim E vai ter Mais clareza E aí Ao longo do tempo A ciência Foi evoluindo Foram chegando Outras Chegou a física quântica Mais Diretamente Com explicações Mais claras Para a gente A gente também Expande mais A consciência E já consegue Mais absorver Aquele conteúdo Que está chegando Então a gente Vai expandindo E outro dia Eu estava assistindo Um filme E o rapaz Ele mudava Ali no tempo dele Ele tinha Um gap Quando acontecia Uma junção De duas ruas E tal Ele sempre coloca Uma forma mais Figurativa Mais administrativa E aí ele voltava No ano passado Ele descobriu Que ele voltando No ano passado Ele poderia Modificar A história Que ele estava Vivendo No presente Foi bem interessante O conceito Do seriado Eu achei bem Bem gostoso De assistir Aquela estrutura Assim Isso faz Que todos nós Que estamos Aqui neste momento E assista Esse tipo De material De conteúdo Abra mais A mente Porque primeiramente A gente olha Como uma história Mas isso vai ser Muito além De uma história Vai ser muito além De uma história A gente começa A perceber Que Uau É a mesma linha De tempo Não é a mesma linha De tempo Ele voltou No tempo Quando ele Saiu de lá Todos os outros Personagens Que viviam com ele Naquele momento Também saíram Quando ele mudou A história dele Todos os outros Também mudavam As suas histórias Então isso é muito interessante A gente pensar Refletir Fazer umas certas Conjecturas Sabendo que A lei é uma obra De ficção Mas que a obra De ficção Tem sempre Um fundo Porque alguém Criou Aquela obra Sim Geralmente Geralmente São inspirados Bem inspirados Justamente Estão perguntando Aqui o nome Do filme É de série É filme É uma série Coreana Eu me recordo Agora o nome Eu assisti Recentemente Era uma série Coreana Se puder Até o final Eu falo Deixa eu responder Uma pergunta Aqui Primeiro Almir Eu não estou aqui Almir Meu querido Almir Paulo Você não está perdido No universo Você está aqui na Terra E seu eu superior Você é um fractal Do seu eu superior E você não está perdido Está achado Você é um fractal A Ana Perguntou Como aceder A outros fractais Através de registro Acássico Essa conexão Com a biblioteca Universal Mas na prática Quem não consegue A conexão Eu recomendo Ver pelo processo Emocional Que você tenha Bloqueios Com frequência Você consegue ver Os fractais Pelo menos que estão Te atrapalhando Digamos assim Atrapalhando no sentido Que estão com aquela Mesma energia mais densa Que nem você está Por emoções Que se repetem Ou até pela sua habilidade O lado positivo Por habilidade Talento seu Você pode se conectar Com o fractais Também Sentir isso Pedir Durante o sono Para se conectar Para receber as informações Mas no geral A gente faz um acesso De registro Acássico Que é um acesso Direcionado para isso Que traz as informações De forma bem Ampla Ou detalhada Também E a gente está Protegido no campo Porque tem muito holograma Tem muita coisa Que também Tentam atrapalhar Para a gente Ver sobre Nossos fractais Tá A minha imagem Está falhando? Estão me ouvindo? Está falhando sim Estou me ouvindo Mas a imagem Está bem Melhorou É Tá E alguém perguntou Deixa então Deixa eu voltar aqui Perguntaram aqui Da reencarnação Deixa eu ver Sim Reencarnação É uma outra vida É um fractal seu A gente não usa mais O termo de reencarnação Mas pode ser usado Porque Não existe fractal só No plano físico Foi o que eu falei Reencarnação Encarnar Significa ficar na carne Que é no plano físico A gente tem fractais Em várias dimensões Mas sim Uma reencarnação sua Na terra É um fractal Tá Deixa eu ver O pessoal Está me ouvindo A imagem não sei por que Falhou agora Deixa eu ver A imagem está mais Nenhuma Do que o áudio A imagem Está ruim A internet Ocila A gente Não tem controle Sobre isso É Mas estão me ouvindo Está conseguindo me ouvir Ouvir está ouvindo Eu consigo me ouvir Ouvir super bem Tá Então vou respondendo aqui Me deu um Tá Então deixa eu responder Aqui Que eu estou conseguindo ver As perguntas Aqui Deixa eu voltar Cris Você acha que a humanidade Sairá da prisão 3D 4D Sim Já estamos no processo Mas isso é assunto Para outra live É muito complexo Né Isso mesmo Conseguimos chegar A iluminação total Com resgate Todos os fractais Não Não é esse o ponto Resgatar fractal Não é atingir a iluminação Porque a gente também O fractal Precisa viver a desarmonia Precisa viver o problema A gente faz um resgate Fractal Quando você não consegue Se libertar daquilo A gente está aqui Para viver todo o mundo Também as questões Humanas Que são problemas Que são bloqueios E etc A gente não pode ficar Preso naquilo Tá O resgate fractal Não é para chegar a iluminação A iluminação Na verdade é você Bom Tem várias definições Mas É você Se concentrar Que você É o todo É o um E ser Né Isso Esse iluminar É Quebrar as amarras Em qualquer plano Que você estiver Tá Então não é para isso Tá bom Eu respondi aqui Já Quando o fractal desencarna Ele volta para o superior Não 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 necessariamente Tem processo Para ele viver ainda Em outros planos Dimensionais Tá gente Tô vendo aqui Tô vendo Normal Cris Vamos lá Só Deixa eu ver se tem mais Alguma resposta Pergunta O tempo pode ser Considerado Isso Vai lá A quarta dimensão Acoplando as outras três Sim Exatamente Sim Porque na verdade A gente não pode ver o tempo Como algo separado Né Do espaço-tempo A gente fala de espaço-tempo Tempo-espaço Tá É É assim que os seres estelares Se localizam a gente Pelo espaço-tempo E tempo-espaço É É um pouco mais complexo isso Né De explicar Mas Imagina uma rede E Uma rede entrelaçada E aquele ponto No tempo-espaço É uma coordenada Né Não é Não é tempo Pra eles é um É um lugar Né No tempo É meio É bem difícil De entender isso também Né De explicar Mas sim Complexo gente Demorei muito tempo Com a mecânica Atlântica Pra entender Isso Mas Aliás Eu sempre recomendo Aquele filme Né Sempre não Eu recomendo Aquele filme Interestelar Que é bem interessante O Interestelar Pra ver essa parte Né De De tempo Espaço-tempo E tal Mas eu acho que é isso De perguntas Eu acho que tinham essas aqui Então peraí Ah Tem mais uma aqui É possível uma personalidade Como um grande Compositor clássico Ter várias pessoas No presente Que tem memórias Da mesma vida Sim 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 Personalidades Por exemplo Seres que foram Com Muito Assim Como é que eu vou dizer Com consciência muito grande Elevada Se fragmentam Se fractalizam Em vários Tá E E sim O exemplo Vou te dar um exemplo Também Que a gente conhece É Aquenaton Lá do antigo Egito Aquenaton Né Vocês já ouviram falar Aquenaton Faraó E tal Ele se fractalizou Né Os códigos dele Não é a alma dele Que encarnou Puff No corpo Não é isso Gente Tira Faz essa ideia Sai um pouquinho Dessa ideia de filme Nós somos feitos De códigos De energia Tá Então assim Tem a alma também Tá Mas Tem a alma também Mas Nesse processo De fractalização Não funciona assim Os nossos códigos Eles se Se Particionam E Por exemplo De um ser Tipo aquenaton Né Vão pra vários Outros seres Pra corpos físicos Tá E se conectam Com outros códigos Então Não é uma alma Que vem Puff Certinho Num corpo Tá Mas sim Tem códigos Né De aquenaton Em vários fractais Aí rolando Aí na linha de tempo E tal Não são descendentes Dele É outra história É descendente genético DNA é outra história Tá É diferente Tô falando de códigos Energéticos Tá O DNA espiritual Digamos assim Ok Então sim Isso acontece Com muita frequência Joana Dark É uma frequência dessa Ah Tem várias personalidades Gente Que se fragmentam assim Dessa forma E tem vários códigos Tá Isis É Ai Várias energias Aí Que E é isso Deixa eu ver Alguém perguntou aqui Sobre a sua sessão Cris Sim 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 O meu trabalho de cura É muito voltado Para resgate fractal Porque eu tenho Uma facilidade De acesso Né Eu fui vendo Ao longo da minha vida Que eu tinha Facilidade de acesso A linha de tempo Eu sempre fui Uma clara e evidente Desde pequena Eu acessava A linha de tempo Futura Futura Eu tinha sonhos Para monitórios E via E tal Então eu sempre tive Essa questão Com o tempo Vamos dizer assim Com o tempo E E quando eu comecei A trabalhar Com a parte De terapia holística Que foi com a medicina Tradicional chinesa Eu sou pós-graduada E especialista Eu adoro Ah Eu não preciso nem dizer Que eu amo E tem vários fractais Que sabem Que são mestres Chineses lá Que estão lá Trabalhando com a medicina Chinesa Nossas unhas de tempo E E aí eu comecei A acessar mais Essa parte De resgate De limpeza Né Mais facilmente Quebrando pactos Acordos Quebrando essas energias De bloqueio Então Desculpa Então pra mim Assim O meu trabalho de cura É muito focado nisso Claro que tem outros processos Que às vezes é necessário fazer Mas é muito focado A minha cura multidimensional Que eu chamo Tá Perfeito Então perguntando Se você dá algum curso Nessa área Sim Eu vou abrir o curso Chamado Deixa eu ver o nome do curso Que eu até esqueci O nome que eu tinha Fractais A fractalização Da consciência divina Através do espaço-tempo Eu vou abrir esse curso É um curso É uma aula Curso Pra explicar tudinho E aí eu vou falar De alma gêmea De chama gêmea Também Que tá nesse contexto O povo adora O povo adora Falar de alma gêmea O povo fica assim Ui Aqui que a sua risada Parece padar Kiara E parece mesmo Kiara é uma que frequenta Muito aqui A gente É parceira de trabalho Eu sei Eu sei quem é Mas eu nem Eu falei Gente, a minha risada Parece Ai que bom Deixa eu só ver Essa pergunta que fizeram Vamos lá Peraí Que alguém perguntou Assim, olha Um glossário Um glossário de conceitos É importante No curso eu dou Um resumo Gente Porque É bom Pra fixar Mas a ideia é a base Eu acho que vocês entenderam Às vezes do nada Sinto uma tristeza Que não vem de mim Já constelei Fiz constelação a respeito Senti uma energia De antepassado Mas isso pode vir De um fractal Ou de um fracasso Não entendi Acho que é fractal Sim, esse antepassado Pode ser seu fractal Só pode ser você mesmo Como seu próprio antepassado Ou pode ser de um familiar Pode ser uns dois pontos Pode aí Não sei Aí tem que ver Mas pode ser do seu fractal Ou de um Uma energia familiar também Que você está captando E trazendo Pra liberar de alguma forma também A gente frequentemente faz isso Na família A gente só faz isso Na verdade quase A gente traz Traz tanta coisa Tanta bagagem A gente traz pra liberar Então sim Pode ser um dos dois Ou os dois também Pode ser os dois Segundo É definir as possibilidades E tudo são possibilidades Sim 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 Eu falo às vezes Sabe Cris Com relação a essa Questão Das possibilidades Se existe um campo De infinitas possibilidades Por que a gente ainda Cria O mesmo Por que a gente Não escolhe Uma possibilidade nova Né Exatamente Por que a gente abre Pro novo Pra viver a nova experiência Gente Nós somos criadores E co-criadoras O tempo inteiro Nunca Eu tenho Um infinito De possibilidades Se me apresentam Apenas uma Uma possibilidade Eu não escolho Aquela possibilidade Eu posso simplesmente dizer Eu não escolho Essa possibilidade Eu escolho outra E a gente se abre Pra esse novo Que chega Dessa nova possibilidade Existe um medo Existe um medo do novo A gente se apega Aquelas raízes Que a gente Se agarrou Como sendo As únicas possibilidades Que existem Na nossa vida E gente O convite Pra quinta dimensão É viver o novo Não tem Tem como ir Pra quinta Levando as raízes Né Os traumas Os dramas Essas densidades todas Que a Cris falou Da terceira A gente tá Experienciando A terceira E tá Experienciando Passar pra quinta É mais uma experiência Mas ela precisa Ser nova Sem as referências Antigas Né Sem Os aprisionamentos De tudo aquilo Que a gente Acreditou Que não podia viver Sem Desapelo 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 Mas sabe Que eu Uma coisa Que eu queria falar Assim Que você trouxe A raça humana Nós somos uma raça Estelar Tá gente Raça humana Pra quem não Né Ai mas humano Não é nada Não sei o que A gente é uma raça Estelar Tá É A raça humana É uma das raças Estelares Uma das poucas Raças Que tem 100% Das emoções Ativadas E aí E aí A gente Cria padrões Ligados Emoção Aí Qual a emoção Geralmente Que a gente Pega medo A gente Vai pro espectro Do medo Ao invés Pro amor Universal E aí Fica nessa Nesses padrões Isso E aí A gente Fica repetindo 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 Só por medo Por quê? Porque a gente Não tem A referência Mental Do que é O amor Incondicional Aí A gente Precisa Realmente Dar um passo No escuro Que na verdade É um passo Na luz Mas Sem conhecer Ainda Esse aspecto Nosso luminoso Exatamente E é assim É simples Eu gosto De dizer Que a espiritualidade Ela é simples O entendimento Ele é simples Só que a prática Que é desafiadora Mas quando a gente Entende Esse processo E a gente Fala Caramba Mas é isso É só isso É só isso Mas É só isso Não é isso tudo Então É complicado Mas assim Na verdade A base É simples Só que A gente tem Todo um mundo De dualidade Que nos arrasta Para questões Aí Aí tem a sociedade Tem padrões Limitações Etc Etc Também Enfim Mas é por isso Que é importante Como você falou Voltar para si mesmo E se orientar Pela tua essência Não pelo que De fora mostra Isso É isso Senão você vai ficar Que nem É Mas que é Hamster Naquela rodinha Sai dessa Gente Sai da rodinha Vai passear Ai meu Deus Vai ficar na praia Sai hamster Sai da rodinha Entendeu Fica Olha para dentro Você vai ver Caramba Eu posso sair disso Gente Ninguém está Até sendo punido Sofrendo Sabe para que Não precisa disso mais Não precisa A gente não precisa sofrer Para aprender Não A gente pode aprender Do teu amor Sim 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 Entendeu É uma escolha É uma escolha Esses conceitos Chegaram até ti Pela conexão Com teu eu superior Sim Também Estudo Porque olha só Deixa eu Então eu vou explicar Rapidamente O meu processo Gente Ele é meio Esquisito 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 Eu tenho uma habilidade Que eu não vejo Muita gente falando sobre Mas deve ter mais pessoas Óbvio Quando eu leio um livro De algo que foi escrito De uma forma Com a intenção De expandir Eu entro naquela frequência E consigo pegar Mais informações Que estão além do livro Então eu comecei Através de acesso Por livros Por estudo Porque eu falei Gente Eu sou do Raio Dourado E essa questão Do meu Raio Dourado É muito grande Muito forte em mim Eu sempre estudei Muito, muita coisa Na minha vida inteira Eu adoro estudar Eu amo estudar Então Enfim Para mim é muito fácil Pegar esse conhecimento E ai Comeu E através Desses livros Por exemplo A Lei do Um Não é um livro Que me traz isso Eu começo a acessar as coisas Outro livro É o Prisma de Lira Tem vários livros É interessante Através desse estudo E também de conexão Também com a minha própria Sim Eu tenho umas conexões Eu converso Com alguns Dos meus fractais Mais elevados E sim Ai recebi algumas informações E confirmações Do que eu estava estudando Também Então são os dois A terapia com fractais É tipo uma constelação Em linha de tempo? Também serve para isso Também serve Porque Eu não dou o nome É Porque Meio que organiza A linha de tempo Organiza as energias Mas não é só para isso Porque por exemplo Em um resgate fractal A gente quebra um pacto A gente quebra um acordo Uma aliança Então isso E ordena também As hierarquias Que nem uma constelação Mas sim Também A gente tem cura De outros processos Mas sim também De uma certa forma Isso eu vou responder Que eu amei Como faço para Marcar uma sessão Com você Cris Direct Direct Está aí O nome é 5D Vou colocar lá Na descrição Da live Isso aí Deixa eu ver Que tem Tinha uma pergunta Aqui no final Aqui Você vê que você está Vendo pela ordem É Eu estava lá em cima Não estava passando Justamente Mas às vezes O Instagram Vai para frente Vai para trás E a gente termina Perdendo Aqui No caso Espera aí É grande essa Quando fala Desapegar É o que No contexto geral Trabalho Casa Família No caso Você tem um trabalho Mas que não está Mais ressonante Mas é o que você tem No momento Como fica isso? Essa pergunta Desapego Foi comigo Ou foi com a Cris? É Não pode falar Eu falei mais Desapego Não foi? É Pode falar Então tá Vamos lá Gente A gente vai se desapegar De tudo Agora É um processo O meu ponto de vista Com relação A trabalho É A gente Para modificar A energia A gente primeiro Precisa ser grato A aquilo Que a gente está Vivenciando Porque foi Uma escolha nossa A gente se colocou Naquela situação E a gente se colocou Naquele trabalho Nem que seja Para a gente Ter e gerar A nossa sobrevivência Física Desculpe Financeira Então a gente Não consegue Dar um passo Em direção A aquilo Que a gente Está almejando Se a gente Não for grato Ao que a gente tem Porque a gente Vive no futuro Dizendo Quando eu tiver Tal trabalho Eu vou ser feliz Quando eu casar Eu vou ser feliz Quando eu tiver Filho Eu vou ser feliz E a gente esquece Que a gente Está num momento Presente E que tudo Acontece agora Então se agora Você está Num trabalho Que você Não gosta Que você Não está Satisfeito Comece A reconhecer O que ele Lhe traz De benefício O que ele Lhe traz De benefício Nem que seja O seu sustento É com ele Que você come É com ele Que você compra Roupa É com ele Que você paga Suas contas Então Começa A agradecer A nossa mobilização Precisa ser No sentido De agradecer De olhar Para todas As pessoas Que estão Na nossa vida Inclusive Aqueles Que a gente Acha Que estão Tirando Alguma coisa Tirando A nossa paz Nos levando Para um Lugar De desconforto Ninguém Leva a gente Para lugar Nenhum A gente É que Se sente Em relação Àquilo Então Ah Porque tu não Me machucou Ninguém machuca Ninguém A gente Se sente Machucado Com o que o outro Falou Conto o outro Diz Conto o outro Aquilo ressona Gente E assim Um gatilho Que é nosso Porque a medida Que a gente Vai iluminando E que a gente Vai se Desapegando Das coisas A gente Não se magoa Com mais nada A gente Não se chateia Com as coisas A gente Deixa de Personalizar Tudo que acontece Fora Como se Tudo fosse Direcionado A nós Então O outro Não está Falando Para a gente Algo Ofensivo O outro Quando fala Algo ofensivo Ele está Falando dele Ele está Colocando Para fora O que ele Tem dentro É dentro Dele Que está Ofensa Eu só Me ofendo Se aquilo Fizer Ressonância Comigo Se não Fizer Ressonância Eu vou Me chatear Me aborrecer E me ofender Então São essas Coisas Que a gente Precisa Começar A modificar Para que a gente Possa se Desapegar Primeiro A gente Se desapega De todos Esses gatilhos Internos Que a gente Tem Que leva A gente Para um Espaço Reativo Eu reajo Porque Eu me Ofendi Eu reajo Porque eu Me melindrei Quando a gente Começa a perceber Que é o outro E não nós A gente Deixa de reagir E a gente Se desapega Do que o outro Está falando Do que o outro Está dizendo Do que o outro Está agindo Do que o outro Está fazendo Desapego Chegou Dessa parte A gente Pode dar O próximo Passo De desapego A gente Precisa Se desapegar Das nossas Reações E a gente Passar A ser Um ser Que age Age Conscientemente E não mais Reage Inconscientemente Porque a Reação Ela é Inconsciente Ela é Mobilizada Pela emoção Que é acionada Em nós E nós Precisamos Retribuir Geralmente De forma Agressiva Ao que o outro Fez O que o outro Me fez Então Como é que eu Vou ficar parada Eu vou ter sangue Ele barata Não Você está Em um nível Consciencial Tal Que o que o outro Diz Não ressoa Mais com você Você começa A sair De situações Constrangedoras E você Não mais Atrai Aquilo Porque não Há mais Resonância Então as pessoas Não chegam Mais Para você Se sentir Ofendido Porque você Já não está Mais ressoando Com isso Exatamente E aí você Precisa Se desapegar De pai De mãe De irmã E como é Desapegar É deixar É deixar Cada um Ser quem é Respeitar As escolhas Daqueles E para mim Uma das escolhas Mais difíceis É a gente Respeitar O filho Deixar O filho Ser quem Ele é E fazer as próprias Escolhas Mesmo Que você Ache Que ele Está indo Para um Espaço Que não é O que você Quer Porque dizem Que mãe Tem amor Incondicional Mãe não Tem amor Incondicional Mãe tem amor Condicional Sim Na terceira Dimensão A mãe É completamente Condicional Ela quer ser Amada Pelo filho Ela quer Todo o trabalho Que ela teve Que seja Visto e Recompensado De alguma Forma Acho que Mãe Até mais Que pai Mas pai Também Então a gente Precisa Começar A olhar Para o outro Como O ser De luz Que ele é E você Incentivá-lo A acessar A própria luz Mas reconheça Sendo Que a escolha Dele Por exemplo Eu tenho Dois filhos Os dois Filhos Trabalham Comigo No ser Das estrelas Eu olho Para eles E vejo Cada dia Mais Eles Independente Dentro Dessa escolha Dele E eu Como Uma simples Observadora Esse é um Processo Não é Da noite Para o dia É um Processo Como tudo Então assim Consolha E depois A gente Desempega Das coisas Materiais Eu conto Aqui Para o pessoal Que segue Mais acentuamente Que eu tenho Um buganvilha Aqui nessa casa Que eu estou Essa casa É uma casa Alugada Eu cheguei De Portugal Há um ano E vim morar Em Alagoas E aí Tem um buganvilha São dois buganvilhas Maravilhosos Num pé recolado E quando chega Na primavera Ele está Exuberante Ele dá flor O ano inteiro Mas na primavera Ele ficou Lindíssimo Então eu Calma Olhando Contrato De aluguel Um dia Acaba Como vai Acabar Agora E aí Os seres Dos meus outros Tractuais De outras Dimensões Me disseram Desapegue Desapegue Do buganvilha Eu Desapegue Do buganvilha Eu disse Tá bom Vou desapegar Do buganvilha E aí Tem uma piscina E eu adoro Trato um dia Na piscina E fazer exercício Na água Porque aqui é muito quente Então fazer exercício Na água É uma delícia E aí Eles me disseram Desapegue Da piscina E eu disse Ok Vou desapegar Da piscina E aí O meu contrato De aluguel Estou terminando agora E eu vou me mudar E aí Gente Eu senti Uma leveza Sabe Uma felicidade E eu estava conversando Com a minha filha Dizendo assim Nós somos Absolutamente Livres Nós podemos ir Para qualquer lugar Onde a gente Queira morar A gente Não está preso A lugar nenhum Isso para mim Foi infinitamente Libertador Quando eu tive Essa consciência Eu trabalho online Nós trabalhamos online Então nós podemos ir Para onde a gente quiser Então por que Eu tenho que pegar Né Aluguel Ou a piscina Se quando eu olho Para trás Eu vejo Tanta exuberância Ser na vida Tantas possibilidades De lugares maravilhosos Eu só preciso Me conectar Com essa energia Que é a energia Que eu quero De um espaço Onde eu me sinta Bem Bem Aqui Aqui a gente Que fala muito De prosperidade Às vezes eu falo Muito de prosperidade Eu falo Para as pessoas Assim A prosperidade É inerente ao ser A prosperidade Não é inerente ao ser Então quando a gente Vai escolher uma coisa Material Que a gente está Na terceira dimensão E essas coisas Fazem parte E nós Trabalhadores da luz Somos prósperos Por essência Todos os seres são Mas nós Que estamos Acessando a consciência Precisamos Estar atentos Que a prosperidade Está disponível Só que acontece Que a gente Está escolhendo A prosperidade Assim Ah eu quero Um carro vermelho Eu quero comprar Um carro vermelho Primeiro Eu vou Comprar O universo Tem que se virar Para me dar O recurso Para eu comprar Eu fechei Todas as outras Possibilidades Eu não posso Ganhar no sorteio Eu não posso Ganhar de pai De mãe De irmão De seja lá De quem for Esse carro Não pode chegar Para mim De outra forma Ele só vai ser Comprado Com meu dinheiro Olha a limitação Que eu coloquei Depois Eu falei Que tem que ser Vermelho Quando eu coloco Que tem que ser Vermelho Eu me vesti Para todas As outras Possibilidades E eu conto Que eu comprei Um carro preto Eu nunca pensei Na minha vida De comprar um carro preto Mas eu parti O olho no carro E disse É esse O que eu vou fazer Aceitar E ele é de uma Imensa contribuição Na minha vida Eu amo ele Eu falo com ele Negão Você é lindo Você é maravilhoso Sabe O que você precisa Negão Então assim Eu agradeço a ele Porque ele nos dá Segurança Ele nos leva Para os lugares Então assim Você quer comprar um carro Para que você quer Comprar um carro Você quer se sentir Bem nele Você quer estar Confortável nele Você quer viajar Com a sua família Com segurança Ou você quer Com qualquer outra coisa Mas num outro nível Que não é a cor do carro Nem o tamanho do carro Nem nada disso A gente coloca Firulas mentais Para a gente justificar A nossa criação Quando na verdade O que a gente quer Não é impressionar ninguém Não é mostrar Que tem um carro grande Um carro potente Um carro do último ano Percebe? Aí é que está A grande pegadinha Na criação O que a gente está Escolhendo viver Cria O que você quer viver Você quer o que? O que? Estar com a natureza? O que você sente Quando você está com a natureza? Sinta isso Coloca isso Para o universo E você vai atrair Aquele espaço Que ressoa Com o que você está escolhendo Percebe? A sutileza O que é que eu quero? Eu quero uma casa Que quando eu entre Eu me sinta bem Que eu possa Me sentir Confortável Que eu possa Receber meus amigos E que todos Possamos viver Momentos felizes Foca nisso E não No bar E não No tamanho É claro Que quando a gente Pensa numa casa A gente vai pensar Aquela que abriga As nossas necessidades Por exemplo Aqui nós somos três Nós precisamos De pelo menos Três dormitórios Né? Assim Só que tem um espaço Tem que ter um espaço Do meu trabalho Então tem que ser Pelo menos Quatro cômodos E se eu quiser um quarto De hóspedes Cinco Mas isso Não é Regra Percebe? O que é que eu quero? Eu quero um espaço Por ser das estrelas Eu quero um dormitório Né? Meus filhos também Querem um dormitório Mas A gente precisa É sentir E emanar Esse sentimento Essa percepção Extrafísica Nós estamos Ainda muito presos Nas sensações físicas Nós precisamos Expandir Para as percepções Extrafísicas Porque tudo Neste momento Converge Para que a gente Faça essa transição Tudo é propício Para a gente viver Essa nova experiência Com o ser Né? E os nossos Factais Todos Estarão recebendo Dessa Dessa Nossa nova Forma De experienciar A vida Porque quando a gente Vai ver A experiência A gente começa A perceber Que tudo é história E que nós usamos As histórias Como desculpas Desculpas Para não dar O próximo passo Em direção A nossa Acontece Perfeito Meu Deus Amei Até Bom gente Vocês Fizeram a pergunta Mas eu que recebi Aqui Esse ensinamento Vou vocês também Lindo Lindo Nossa Lindo Perfeito Isso aí Gente A gente vai expandindo A nossa consciência Né Cris E vai chegando As informações Sim E nós É Cris Que serve Né? Expandir Mas todos Educadores Educadores Do ser Porque a gente Leva o ser Para o ser O ser Para se reconhecer Como ser É por isso Que a gente Ressoa E se afina Encontra pessoas Como você Que vem aqui E são total Contribuição Porque a gente Fala De uma Bate Minha gratidão Ai Eu Tenho que agradecer Por poder Contribuir É o que eu falo Eu Meu propósito É poder Servir Ao próximo E eu Poder Servir É ter a oportunidade De servir Eu cumpri O meu Propósito Então Eu Tenho certeza Quem assistiu Essa live Quem participou Ficaram muito Feliz Com toda a Contribuição Que você Trouxe E Todas Vão Expandir Muito Quem quiser Falar com a Cris É Cris 5D Vai estar lá Na descrição Da live Essa live Também vai Para o Youtube Você tem Youtube? Tenho O canal Também do Youtube É Cris 5D Pronto Também vai estar Lá na live Tá Para que vocês Possam acessar a Cris Quando vocês Quiserem A qualquer momento Assim Gratidão 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 A todos Que estiveram aqui A todos Que estarão Conosco Gratidão A Cris Pela vontade Pela disponibilidade Pelo seu servir Gratidão As nossas Sagradas E trabalham Juntas Em prol De toda Essa expansão Exatamente A gente não Como eu falei Ninguém está aqui A toa E a gente está aqui Eu e ela Apenas para Ajudar vocês Um pouquinho Com a nossa sabedoria Com o nosso conhecimento Com o nosso amor E que a gente possa Ser útil Na vida de vocês Possa ser contribuição E é isso Vocês são Amados Amparados Não se esqueçam disso Tá É A vida é linda O universo é fantástico Aproveita Com certeza Absoluta Então Gratidão Amores Beijo no coração Até uma próxima Minhas gratidão Gratidão Beijo enorme Para todo mundo Amor está aqui Com você Eu amei também Até Até Até